Foi divulgada nesta quarta-feira a prisão de um líder de uma facção criminosa em Boituva. Ele é suspeito de ser um dos principais financiadores dos ataques às agências bancárias que aconteceram em agosto de 2021 em Arassatuba. Essa prisão foi realizada pela DEIC, que é a Divisão Especializada de Investigações Criminais, e ela foi realizada depois de um longo trabalho de investigação. Afinal, esse ataque aconteceu há quase três anos. Então, ele foi identificado durante um mandado de prisão que aconteceu em Boituva. E ele foi encontrado em um condomínio de alto padrão em Boituva, cidade que fica aqui na região de Sorocaba. O homem, ele então foi preso, acusado de associação criminosa. Depois disso, ele foi trazido aqui para a DEIC de Sorocaba. Mas para a gente relembrar os detalhes deste caso, que inclusive repercutiu nacionalmente, afinal, foi um caso que chamou muito a atenção pela forma que ele foi feito. Cerca de 30 criminosos fortemente armados invadiram Arassatuba na madrugada do dia 30 de agosto de 2021. Segundo a polícia de São Paulo, os alvos eram agências do Banco do Brasil e também da Caixa Econômica Federal. Os bandidos fizeram moradores reféns na época. Eles foram usados de escudo humano. Inclusive, um professor de educação física na época foi amarrado no capô de um carro pelos assaltantes. Foi um grande susto na cidade. Foi um verdadeiro terror para todos os moradores de Arassatuba. No total, cinco pessoas morreram neste ataque. Três eram os assaltantes. Entre os feridos, um morador teve os pés amputados ao passar de bicicleta perto de um explosivo. Então, foi um grande prejuízo. Os criminosos levaram mais de 12 milhões de reais em relação a este caso. A atualização que temos agora é que o suspeito de financiar este ataque, um dos suspeitos, foi preso em Boituva, em um condomínio de luxo, ontem. Mas a prisão foi divulgada nesta quarta-feira.